O Sírio é o momento onde a fé e a esperança podem ser sentidas em todos os lugares. Uma época de união e de renovar as energias. Época de estar com a família em volta da mesa e desejar as melhores coisas para aqueles que tanto amamos. Tenho também um desejo de uma vida melhor para todos e muita fé de que iremos conseguir. Quero desejar a todos vocês um feliz Sírio. Que Nossa Senhora de Nazaré abençoe as famílias paraenses. Élder Governador